Diretor Elia Júnior Durante todos esses anos que tive a oportunidade de sair embarcado como quinto homem nas viaturas de rota, registrando e vivenciando a atividade policial, aprendi também a fazer a leitura dos criminosos, que nós chamamos de tirocínio policial. Assim como os estagiários fizeram ao longo dos anos, eu também, como quinto homem saindo embarcado, tive a oportunidade de aprender. Então conheci todo tipo de bandido, aquele que é paga-pau de bandido, aquele que é nóia, aquele que é aviãozinho, aquele que é o bandidão, o terror da quebrada. E nesta abordagem especial, vamos ver o policial de rota colocando no seu devido lugar um maconheiro folgado, que a rota não leva desaforo para casa e nem dá moleza para maconheiro. Boa tarde, excelente serviço. Senhor equipe, demais comandos e pelotões de rota em QRV. Comando 10 de pelotão de rota noturna, que é a PQRV, que tem área de patrulhamento. Boa tarde, excelente serviço. Senhor equipe, demais comandos e pelotões de rota em QRV. Olha, a viagem, demais comandos de rota em QRV. Vamos pegar todo mundo de costas, vai, rápido, rápido, coloca a monta da cabeça, abre as pernas, para caçar lá, vai. Obrigado. Olha lá. Já usou no grupo, né? Ahn? Tá usamos no grupo, né, guru? É aqui, olha aqui. 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 Vá para lá. Agora está lá. Vídeo. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tá com maconha em cima. Já apresenta. Paga essa parrota não. A parrota não alisa bandido. E nem alisa maconha. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Caramba. É senhor. Não está falando com a sua mãe não. Tem que ir lá. O senhor presença. Vamos ver seu documento. Eu. Conversa a piada. Deixa eu ver. Não tem processo nenhum assinado. O maconheiro. Processo nenhum. Está pedindo a maconha moleque. Vamos lá onde? É você. Eu estou conversando com você. O nome da rua e o número da carne que você mora. É você. Eu estou falando com você. Agora vamos ver lá. Com droga no tênis. Toca de lugar no tênis. Vou para você tirar o mandro. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Toca de lugar com ele. Olha as pernas. Se eu fumar maconha eu vou morar no Uruguai que está liberado. Aqui por enquanto não está liberado não. É? Desocupado não tem o que fazer. Você já teve preso? Quanto anos você tem? 16 anos. O que você não fazia coisa melhor da sua vida que usar droga? Hã? Você não tem coisa melhor fazer da sua vida que usar droga não? A sua parte do corpo? Para onde? Filho? Tem uns carinho aí? Ah... Tem maconha de tênis? Sim. Você tem 16 anos de usar droga. Isso não serve para nada para a sociedade. 16 anos de usar droga. Isso não serve para nada para a sua vida. Isso não serve para nada para a sua vida. Fumou. Você está fumando aonde? Mostra para mim. O barraco que está aqui está no barraco. Aí. Você está com a matrícula? 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 E aí tem nada ali. Com a matrícula. Então a gente está com a matrícula. É. Com a matrícula. Com a matrícula. Cadê? Com seu documento, João? E aí? E aí, gente. Com a matrícula. Com o agulha. Com a matrícula. Com a matrícula. Com a matrícula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Diretor... Elias Jr. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Vamos lá.